É rapaziada, muita gente chegou em mim e perguntou muita coisa assim, e de verdade, a gente até postou um vídeo, tipo, não sei se vocês viram, mas com certeza, quem não viu também, corre lá ver, e muita gente ficou perguntando, mas de calma, eles já se resolveram, tipo, foi tão rápido assim, mas é que de um tempo pra cá, vou ser bem sincero, eu já vim conversando, antes de vir pra balneário, eu já conversei com o Fábio, já tinha chamado ele pra conversar, né viado? Até porque nós estamos aqui, né? Estamos aqui, e de verdade, é loucura, né, é loucura, meio que a gente tá vindo aqui explicar pro povo o que que aconteceu, tá ligado? É tipo um resumo inteiro, um resumo inteiro, mano, porque pra quem sabe eu e o Fábio eram brigados por motivos óbvios, motivos e meios idiotas, hoje em dia eu penso que é um motivo bem idiota, muito idiota, por conta de uma menina, tipo, nada a ver, né? Tipo, várias no mundo, tá ligado? Tipo, várias pessoas no mundo e a gente, tipo, chapando, tá ligado? É, porque quando a pessoa tá apaixonada é outra coisa, mano. É, tipo, vocês não sabem se vocês entendem isso, tá ligado? Mas é loucura. E viado, sei lá, eu tô muito estilo desse boneco. Não, tá chato esse bonezinho, né? Mas, tipo assim, vamos deixar bem sincerado pro público, tipo assim... Mano, que não vale a pena brigar por menina, né? Só estragar as amizades... A gente falou pra pensar, a gente podia ter uma amizade muito foda desde antigamente, desde quando ele vinha pra cá, a gente podia ter curtido junto, ido pra festa junto. Ter feito, tipo, várias coisas e por causa da Duda a gente, tipo... Bricou tudo. Bricou tudo, tá ligado? É, tipo assim, agora tu tem o que com a Duda? Agora nós somos só amigos, normal. Claro, tu trocou a tua japa, né, viado? Não, mas calma. A japa também, mano. Que história é essa da japa, viado? Isso que eu não tava entendendo. Cê não viu, né? Mano, ela não aceitou as flores que eu dei pra ela. Tu deu flores pra ela? Sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro do cemitério de noite, peguei flores do cemitério e dei pra ela, mano. Viado, uma coisa que eu acho muito doideira de sua é que, tipo... Tu é meio... É, eu sou diferenciado, mano. Por que tu não tem medo, viado? Mano, eu sou... Tipo, eu nasci, mano, eu cresci fazendo cagadas, tá ligado, né? Você sabe que é loucura. Não, rapaziada, pra quem não sabe, eu conheço o Fábio há muito tempo. Muito, 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 literalmente muito tempo, viado. A gente ia pra evento de drift há dois anos atrás e ele era uma criancinha pequenininha desse tamanzinho aqui, ó. Eu era pequeno. E era irritante, viado. Não, na moral, tu era irritante. Eu te incomodava. Meu Deus, cara, tu era muito irritante, viado. Tipo... Mas agora é meio só que pra explicar pro público que a gente não... São um amigo de volta, né? Nós é amigo, nós é um atletado. Não vale a pena, literalmente. Se você ainda, tipo, fica brigando por causa de menina, tá ligado? Tu tem... Mano, a gente é novo, tá ligado? A gente... Ô, tu sabe que quando a pessoa se apaixona por uma menina, ela sempre gosta de alguma coisa que a menina tem, né? Tipo, eu e você já se apaixonou por uma menina. Por uma menina, sério? O que que tu gostou nela? Tipo assim, nossa, insano. Cara, tu viu que isso eu não sei? Fez o meu tipo. Isso eu não sei, sabia? Se não eu parei pra pensar e falar, tipo, ah, o que mais me... O que mais me deixou nela. É, e não em tu. Eu, mano. É porque tu tá mais tempo que eu, viado. É, tipo, eu conheci ela primeiro. Eu acho, né? Muito mais tempo. Foi, foi, foi primeiro. Enfim, mano, ah, eu gostei do jeito dela, assim. É, mas eu acho que é a vibe, sei lá, é diferente. É que quando a pessoa se apaixona, né? Enfim, é isso. É, é totalmente diferente. Então, sei lá, eu só tô aqui fazendo esse vídeo, é um vídeo meio besta mesmo. Mas só pra explicar, porque tem muita gente que não entende, muita gente ficou perguntando nos comentários pra nós, assim, ah, eles já se resolveram? Como assim? Tipo, do nada, tá ligado? Mas sim, você sabe que eu ganhei, né? No que? Eu que ganhei. Eu comentar, mas eu que ganhei. Mano, eu juro que tem muito mais voto pro meu nome. Não, tem muito mais o meu. Muito mais voto pro meu nome. O Yo-ho, o Yo-ho mesmo. O Yo-ho perdeu o filho pra nós, né? O Yo-ho perdeu o filho pra nós. E a Sarah também tá desde o começo dessa trita, né? A Sarah tem a ideia de... Eu achava, tipo, a Bahia, nós é amigo, tipo, amigas, tá ligado? Nós é muito amiga, assim. Depois disso tudo ter rolado, você fez... A gente é amigo? É, por causa de uma menina também, né? É, não vale a pena, né? Não vale a pena. Se tu ficar brigando com a sua amiga por causa de um homem... É... Mano... Tá, né? Tá. É. Acho que ela não gostou muito da notícia, né? É, porque, tipo... Olha o que tu fez, olha o que o Fábio fez, olha tudo que aconteceu. E vocês, agora, meu amigo, vocês fizeram isso tudo pra depois estar assim. Tá de boa, acho. Pra mim, tá tranquilo. Por conta de uma menina, mano, só. É, por causa de uma menina só, a gente tá fazendo tudo isso. Toda vez, é. E aí, Paul, vai, não vale a pena, né? Também a gente não vai brigar tão cedo, porque tem uns rolês pra gente fazer também. É, agora tem uns rolês pra gente fazer também. É, agora tem uns rolês pra gente fazer também. E aí, eu quero ir. Vamos juntos nos fins de semana. Ah, mas eu posso levar a Duda. Não, não levo, né? Ah, na real que pode. Só que a gente, né? Então, e os dois vão brigar de novo? Não, pra ela, Duda, não. Pra o quê? Eu não vou ficar com ela na sua vez. Eu também não. Eu tô de boa. Melhor não tinha como? E você e o Yorra? Já. Tá, e vocês também? Você e o Yorra, Sara. Ela quer cortar o assunto do Yorra, eu acho, né? Eu acho que ela é apaixonadinha por ele. Eu também acho que tu é apaixonado pelo Yorra, né? Tu é apaixonado pelo Yorra? Não. O carinho dela. Eu acho que é sim. Você ou ele brilha quando a gente fala dele? Olha lá. Tá, mas tu gostou? Eu não gostei, mas tá, né? E o que tu acha que a Duda vai achar disso? Vai achar estranho também. Eu acho que é melhor não chamar ela pra saber qual que é a fita. É, vamos chamar ela pra saber. Isso é, foda-se. Vamos chamar, né? Vamos. Você chama, né? E chama a Duda pra nós lá. E chama a Duda pra nós. Cara, é que falsidade. Não é falsidade, é amizade. Ai, menino, para. Posso prender teu cabelo depois, por favor? Não, mas esse cabelo não é cebado, não é o que eu faço. Para! Nego, tu conta ou conta? Mano, tu conta. Não, tu conta. Não, vocês dois contam. Conta você, Sara. Vocês dois. Você. Até tu já sabe? Claro. Por que vocês não me contam? Por que, sei lá. Conta aí, Fio. Eles fizeram as fases. A gente é amigo agora. Muito amigo. Qual cidade, né? Tu e o Victor? É. E tipo, a gente percebeu que não vale a pena nós brigar por conta de uma menina só. É, que é assim. Sabendo que tem vários com o mundo. Você está na esterrolê, né? Eu não. Então, não. Vai. Tá bom. Perdeu. Eu acho que... Eu acho que... Essa é a gente querendo. Vai, vai, vai. Ela vai, ela vai. É, que rolê. Eu não sabia. Ah, nem vou mais também. Ah, também não. Pode ser uma bosta, né? Aham. Ah, aniversário do meu primo é uma bosta também. É verdade, mano. Eu também não vou. Então, vamos ficar assim. Ficar em casa. É, vou ficar em casa também. Eu acho que eu vou ficar mais de boa também. Vou ficar com a minha família. Não é, Duda? Verdade. Oxi. É, é. Tá, mas o que você achou? Tá, mas vira aí. O que eu tenho que achar? Tá bom mesmo? Ah, eu pensei que ela ia ficar mais irritada. É. Ah, eu tô achando muito estranho. E se a gente começar a gostar de você aí de novo? Nós dois. Tu toparia fazendo trisal com nós? Eu pensei a mesma coisa. Não, não, não. O Fábio não ficaria de novo. Ah, olha aqui. Ah. Nós quer chegar a um ponto que nós quer falar um negócio pra você, Duda. O que? A gente quer fechar um trisal com você. Namorar em trisal. É, porque a gente falou assim, ó. Se a gente ficar, nós três juntos, a gente não sofre. É, não vale a pena a gente brigar. E quando ele estiver no Paraná, eu vou estar aqui. Daí, quando eu estiver lá no Paraná, ele vai estar aqui, entendeu? Vamos fechar no trisal, então? Não. Mas tu já fez isso, né? Tava com o Fábio e o Juninho no mesmo tempo. Você tá me tirando essa parte? Não, pô. Sem brigas. Viu? Sem brigas. Viu como é que é? Mas isso é passado. Tão fechando. Ai, tá muito estranho isso. Tudo que aconteceu agora, vocês estão aqui. O que que tu ia fazer? De amizade. Meu Deus, é muito normal. Eu acho isso normal, viado. Tu não acha normal? Eu acho muito normal. 5 dias assim, falar com a pessoa. Muito estranho. Eu também. Eu não, acho super estranho. É porque quem tem maturidade na cabeça. A gente tem maturidade na cabeça, eu acho. Tá bom. Tá, né? É só isso que eu tinha pra falar. Mano, é o que tem mesmo, eu também. Então a gente tá todo mundo de boa, né? Quê? Ah, eu sou de boa com todo mundo. É, tu é de boa. A gente tá de boa. Eu sou de boa. Tão de boa, nego? Para. Esse é um maluco. Tô doente assim mesmo? Eu tô de boa, tá ligado? Vamos pôr uma festa aí. Vamos arrastar mais do gatinho. Não, não. Pra que isso, filha? Isso não vale a pena. Não? Não, isso não leva a gente a lugar nenhum. Então vamos pra uma festa e arrastar uns gogoboy pra nós. Não, isso aí é... Viado, filho, tu fez um vídeo... Tu fez um vídeo no TikTok, viado, e colocou... Tu prefere dois reais ou um gogoboy? Muito errado, muito errado. E por que tu não apagou? Sabe por quê? Não, mano, porque eu escrevo errado só pra gerar... Engajamento nos comentários. Nos comentários. Por isso que eu venho teu amigo, cara. Tá muito esperto. Obrigado, né? Mostra certinho, maravilhoso. Mas é isso, rapaziada. Pra quem tava perguntando pra gente, é só isso mesmo? Que teve muito comentado num vídeo, né, viado? Ó, o vídeo, era uma perguntinha. Eu tava olhando, assim, desolhando os vídeos do Yoho, e tu tava com uma menina na cama, né? Quem era aquela menina? Quem que era? É só assim pra saber. Ela é solteira? Quem que era? Não era ninguém. Mano, você falou que tinha voltado a uma festa no dia. É. Que festa, viado? Eu não vi nenhuma festa até agora. Eu vi o vídeo do Yoho. É só isso. Beijo, boa noite pra vocês. Quem que é? Fala pra mim. Não é ninguém, tchau.